Música Foi no dia 28 de abril de 1928, num barraco no alto do Morro da Mangueira, localizado na travessa Sayão Lobato, número 21. Lá estavam Cartola, seu Saturnino, Abelardo da Bolinha, Carlos Cachaça, Zé Espinguela, seu Euclides, seu Massu e Pedro Paquetá. Nascia a Estação Primeira de Mangueira. Música Eu saio nessa escola, na Mangueira, desde 1952. Fui criado aqui no Morro da Mangueira. Eu não saí daqui nem pra nascer, porque eu nasci de parteira. Então, não fui nem ao hospital. Então, eu sou aquele mangueirense inveterado, mangueirense nato. Eu garoto, eu gostava de ir pra Mangueira. Eu ia escutar aquelas coisas bonitas, né? Eu ficava ali, tinha... A escola era ali no buraco quente, ali a gente ficava sentado ali num... Tinha ali uma muretazinha, né? Olha, eu fui pra Mangueira com... De onze pra doze anos. Fui pra casa do Alfredo Português, porque a minha mãe juntou-se a ele. E ele realmente acabou de me criar. Na Mangueira, quando eu cheguei lá, eram blocos. Nós tínhamos blocos de macumba, pessoal de terreiro, cada qual tinha o seu centro. Então, no dia de carnaval, aquelas roupas de santo, elas vestiam e desfilavam na rua. Eles tinham muitos blocos. Tia Fé, bloco da Tia Tomásio. E eu saía no bloco do Mestre Candinho, que lá não era o bloco de macumba. Então, um grupo de rapazes criou o bloco dos arengueiros. Só homens que saía nos arengueiros. E meu pai era sempre o bom de lá, meus tios. Arengueiro é de arengar, brigar. Eles, quando não tinham com quem brigar, acho que brigavam entre si mesmo. O Cartola dizia que o arengueiro saía para brigar, para bater, para ser preso. E dentro da escola mesmo, depois que eles fundaram a escola, eles brigaram muito ainda, um com o outro, para a formação da escola, porque eles eram um tanto rudes, né? Tinha disputa de bloco, mas era disputa, eles desfilavam e brigavam um com o outro. Ganhava quem deixasse mais gente no chão, né? Eles, primeiro, discutiram muito para fazer a escola, porque o pessoal da Macumba não aceitava, de jeito nenhum, que acabasse o trabalho deles. Carlos Cachaça, que é outro manguerense famoso, ele dizia o seguinte, Macumba e samba é tudo a mesma coisa. Então, discutiram bastante de encontrar um barraco em alto do morro, que a dona do barraco era a dona Joana Velha. E o pai do João Cocada, que era seu Euclides. A mangueira nasceu na casa do avô da minha mulher, é seu Euclides. A ação primeiro de mangueira, ela nasce da união de blocos, mas essa proposta de união parte do bloco dos arengueiros, que era o bloco onde tinha os grandes bambas desse samba da mangueira. E a Neuma contava isso com muita graça, que era o dia do aniversário da irmã dela, a Céceia, e por isso eles nunca esqueceram. E o pai, a mãe fez o bolo, deixou sobre a mesa, e o pai não chegava, não chegava, não chegava, todo mundo veio dormir sem cortar o bolo. Aí, depois de meia-noite, o pai chega e falou, minhas filhas, eu quero comunicar a vocês e nós fundamos a escola de samba e papai vai ser o primeiro presidente. E a Neuma perguntou, presidente do Brasil, papai? Não, presidente da escola, estação primeira de mangueira. Meu avô eu não conheci, mas foi um dos primeiros fundador, também, junto com Cartola e outros mais, e o primeiro presidente da escola. Eu sou guezinha, filha da Neuma, neta do primeiro presidente da mangueira, meu avô foi amigo do seu Saturnino, que foi o primeiro presidente da estação primeira de mangueira. E o meu avô foi o primeiro diretor geral. Minha avó contava, quando o seu Saturnino faleceu, aí tinha uma ponte, não era esse viaduto, e o pessoal botou ele sentado numa cadeira lá no alto, e a mangueira desfilou aqui na Viscônia do Terói pra ele ver a última vez o avô da Chininha, pai da Neuma. Porque o meu avô foi o primeiro presidente da escola, mas ele morreu, eu não tive o prazer de conhecer. Meu avô morreu, a minha mãe tinha 12 anos, ela era criança. Então, meu avô, diz que meu avô, quando morreu, minha mãe, ele tinha 35 anos, e morreu muito jovem. Então, a minha avó me contava isso, que botaram ele bem alto, botaram um negócio, botaram a cadeira ali em cima, ali na ponte de mangueira que tinha, e formou a escola. Mas não era essa grandeza que é hoje, a mangueira era uma escola pequena, de número de pessoas. Chegou, oh, a mangueira chegou. Chegou, 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 oh, a mangueira chegou. Tanto mangueira, mangueira ter passado de glória, está gravado na história. É mediosa a cor da nossa bandeira, é gostar essa gente, no saber que morrerá, mangueira que você dará uma beleza, que a natureza criou. O povo com seus apontes, chegou, quando amanhece, esperou. Todo mundo te conhece hoje, pelo chão, dos dois, na morir, e o vaso, sempre a dor. Chegou, oh, a mangueira chegou. Chegou, 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 oh, a mangueira chegou. Quando falo em mangueira, eu penso em toda a dedicação da minha família na construção, e meu avô, enquanto um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, toda o que ele representa na própria história da Mangueira. Fala é aquele violão maravilhoso que todo mundo vai ouvir lá e vai passear com ele no buraco quente, de braço, dado com ele, com calo cachorra, cachaça, com zika, com neuma, e comendo empadinho, à beira de um feijão muito gostoso, e sobretudo à beira da genialidade desse homem, entendeu? Que preservou a sua fisionomia de mangueirense. Foi a pessoa que deu o nome da Estação Primeira de Mangueira, que sugeriu as cores, autor do primeiro samba que a Mangueira desfilou e dos primeiros sambas, dos primeiros desfiles oficiais que a Mangueira participou. Fui vendo Cartola e me encantando com Cartola, com aquela... aquela elegância, aquela delicadeza, aquele refinamento. Eu fui fazer um samba com Cartola uma vez, eu não gostava disso, eu era doido para fazer um samba com Cartola. Aí marquei com ele e tudo, fiquei com uma vergonha, rapaz. Aí fui para a Mangueira, todo problema, a primeira na cabeça, quando chegou lá, a gente começou tomando conhaque, a Cartola gostava muito de conhaque. Aí, vamos sair daqui, vamos lá, ele gostava, ele lá para o seu Almeida, um armazém que tinha lá em frente à estação. Vamos sair daqui, porque aqui tem um... Ah, vim, gente, quer conversar, velho. Aí, fomos. Quando chegou no caminho, ele falou, cadê o negócio? Rapaz, que vergonha. Eu me esqueci. não sei se porque eu bebi demais, não sei se, me esqueci, ele virou-se para mim com aquela simplicidade, não, não era para ser agora, calma. Depois a gente vê isso, não é problema nenhum. Às vezes acontece comigo, minha mãe me deu aquele alento, né? Aí fomos para lá, o Carlos Cachaça estava também, parceiro de fé dele, eu gostava de andar perto, esses velhos, rapaz, porque eu aprendi muita coisa com eles, sabe? Eu vou dizer uma coisa, eu faço as minhas músicas, as minhas letras, eu sou mesmo. Mas eu acho importante também fazer, de parceria com alguém, com algum amigo. Às vezes, quando eu faço uma música de parceria, uma letra de parceria, eu acho tão importante, para mim, para o amigo, ele se sente satisfeito em dizer assim, eu sou parceiro do Cartola, eu fiz essa coisa bonita, junto com o Cartola. Eu fiz uma parceria com o Cartola e o Alfredo, da seguinte maneira, era 1º de maio, e o Cartola foi lá em casa, conversado com o Alfredo, um negócio, e disseram assim, o Alfredo disse, vamos fazer um samba já. Aí o Cartola disse, moça, manda a letra. Aí o Alfredo fez a letra, e o Cartola botou a música. E eu ali, eu era o gravador da época. Então, eu chamava para você assim, se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria duas vezes mais seu salário, mas como não quer reconhecer, ele escreva sem ser de qualquer usurário. Tudo bem, fez a 1ª parte, mas eles não fizeram a 2ª. E essa música entra também, se não me engano, o Alfredo português, que é o pai adotivo do Nelson Sargento. Passou um tempo depois, duas, três semanas depois, eu disse para o professor, olha, esse samba está sem 2ª parte. Eu disse, como assim? Eu disse, ah, cantei o samba, e ele fez a 2ª parte. Eu musiquei. Mas, na realidade, eu deveria ter pegado a letra da 2ª parte e levar para o Cartola terminar. Eu disse, bom, já que está na minha mão, eu fiz. Eu morava aqui, ao lado do Cartola. Aqui na rua tem, o número aqui é 1072. A Neuma é 952. O Cartola era 950. E eu morava atrás da casa da Neuma. Quer dizer, todo mundo naquela área, nessa área aqui. O senhor Cartola não gostava de criança, não gostava de visita, a casa dele era sempre fechada. Ele era muito sério. Ele era muito sério, ele não dava confiança a ninguém. Os homens eram muito machistas. Então, não admitia a mulher quando eles queriam cantar o samba deles. Podia a mulher ficar ao lado. As crianças não podiam. E eu, como era meio turrão, eu insistia que ele falava, esse garoto aí, tira esse garoto aí. Ah, o senhor Cartola. Ah, o senhor também é chato pra caramba. Aí ele ficava pau da vida comigo. O Tantinho e as outras crianças eram as que queriam fazer samba também. Naturalmente, ele andou dando espetelha com o Tantinho. O Cartola atendia telefone na minha casa. Eu ia na casa dele, seu Cartola, telefone. Ele já doou a minha filha aqui. E ele, como tinha que vir pra cá, que ligavam muito pra ele, pra atender, as minhas crianças pintavam. Eu tinha uma filha que faleceu. Falava assim, ô vó, ô mêma. Era minha mãe, coitada. Que que é isso aqui no nariz dele, muito preto. Ah, ela é minha mãe. É que era assim mesmo, minha filha. Minha mãe não ia falar o que era, né? Mas ela pintava, mas com ela ele não falava nada. Nós alugávamos a ferramenta pra limpar a rua, porque quando chovia, o morro desce, né? Aí o morro, chegava aqui, congestionava toda a pista, não passava nada. Nem carro, nem merda. Aí nós viemos com as ferramentas pra limpar a rua, porque aí o motorista de lotação dava um trocado pra gente. Cada lotação passava, dava um dinheiro pra gente, porque a gente limpava a rua, ficava transitável. Ele aí dava um transitável. Aí o Cartola chamava a polícia. Dizia pra polícia que nós queríamos assaltar os passageiros de lotação. Aí o Dona Zica atrás dele, ó Cartola, não faz isso. A pessoa brigava muito com o Cartola por nossa causa, por causa das crianças. Ela brigava muito com ele. Ela ficava, ó Cartola, deixa os meninos em paz. Deixa os meninos em paz. Esses caras são tudo sem vergonha, só tem ladrão aí, não sei o que. Aí quando a gente for, ela vai limpando a rua lá, distraída, aquela coisa, vinha aquilo. vem aí a polícia aí. Ah, gente, largávamos tudo, as ferramentas que nós alugamos. Caramba, porque garoto de morro tem morro a polícia, né? Grande lembrança que eu tenho da Mangueira e a grande referência que eu tenho dentro da Escola de Samba de Mangueira são dos meus avós, né? A minha avó como uma referência de uma grande guerreira do samba, uma grande dama, uma figura feminina forte nessa representação e o Cartola, que é uma grande liderança da comunidade e ainda é uma grande referência enquanto sambista. O seu Cartola, a minha avó dizia que esse apelido porque ele andava com a cartolinha na cabeça no morro, pra baixo, pra cima. Tinha o chapéu coco, não era uma cartola. O chapéu coco, com que eu cobria a cabeça, nas horas de serviço por causa do cimento. E à tarde, chegava em casa, limpava a cartolinha, o chapéuzinho coco e andava com ele no morro. Aí a turma começou me chamando de cartola, 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 e o apelido pegou. Aí ficou cartola, porque o morro adora botar apelido. Cartola por causa do chapéuzinho que ele usava. Ele era boa criatura, muito... Era assim, o gênio dele era o quê? Ele era calmo, era quieto, não era exibido. Era assim, sabe? Que nem ele ficava apavorado quando ele ia passando no regra. Cartola! Num bônio, num ônibus, quando tinha, pôr no ônibus, e achava que aquilo que ele queria se amostrar, ele era assim, tímido demais, sabe? Era aquela pessoa tímida. Às vezes, eu brigava com ele por isso. Então, sabe, brilho era coisa disso. O meu avô se afastou da escola quando ela começou a ter algumas transformações. Porque o samba, o samba e as escolas de samba, né, eles foram um instrumento importante de afirmação social. Eu ia afastar uns quatro ou cinco anos. e depois mandaram me chamar. A escola, a mangueira, ele não queria ir mais. Agora a mangueira não é mais aquela minha mangueira que eu fazia, tudo que eu fazia estava bom. Agora a meninada quer fazer o que eles querem. Eu fui, olhei o ambiente, mas já achei que não era mesmo a escola de samba adiante. Aí, resolvi fazer uma música e sair fora. Eu vou me aborrecer, então eu já estou velho, deixa para eles que estão novos. Agora eles vão, quando que eu plantei a mangueira, agora estão colhendo os flores, estão regando a mangueira, tratando a mangueira. Deixa a mangueira com eles. Até que ele fez aquele samba todo o tempo que eu vivia, né, só me fascina você, mangueira. mangueira. Guerrei na juventude, fiz por você o que pude, mangueira. Continuam nossas lutas, poda-se os galhos, colhem-se as frutas, e outra vez se semeia. ser mangueirense é mais que torcer por uma escola de samba. É fazer parte de uma história cheia de nobreza e de muita gente bamba. Ser mangueirense é sambar com alegria e entrar num transe profundo. é cantar, dançar e sorrir como se não existisse mais ninguém no mundo. Ser mangueirense é ser uma pessoa de bem, é ter no coração uma batida diferente no compasso de um surdo que só a estação primeira tem. Qual seria o coração da escola? Como é que é que pulsa? Nós temos o surdo, tudo, tudo, ninguém tem igual. a marcação da mangueira. Você vê que a mangueira tem uma batida bem característica, ela tem uma batida só. E nenhuma escola de samba se arriscaria a fazer isso. Pum! Pum! A mangueira tem esse diferencial, a emoção. O surdo 1 é a identidade da nossa bateria, e no momento em que muitas baterias, todas as baterias das escolas, cada uma tem uma característica especial, mas a mangueira sempre se manteve muito fiel à sua característica identitária do seu surdo, da sua batida, que faz, como diz a música, todo mundo te conhece ao longe, pelo som dos seus tamborins e o fardo do seu tambor. Todo mundo percebe que a mangueira chegou. É quando você ouvir o surdo bater, naturalmente há de ver que a batida é diferente das demais, é o bastante perguntar entre a massa popular e alguém lhe dirá essa escola é a estação primeira, trazendo ao povo novidade de mangueira. A mangueira tem realmente batida diferente, totalmente diferente. e ela não trabalha, hoje ela trabalha como uma montoeira de instrumentos, mas na época ela trabalhava só com o surdo, surdo de marcação e o surdo ia falar geralmente você tem um surdo de primeira e de segunda, né? Você tem um surdo de terceira no meio, né? O surdo um não, o surdo um é só o surdo de primeira. Tum, 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 tum. E aí tem toda a levada de caixa, né? Cada bateria tem um estilo de tocar. Por exemplo, a levada de caixa da mocidade, do salgueiro, e da mangueira e vai com o surdo. E vai fazendo um recorte. Diferente das outras baterias, né? Que tem tum, 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 tum. Essa, essencialmente, é a diferença dessa história de surdo um. Agora, a batida da mangueira na avenida, é um negócio assim, os caras falam, vai começar. Aí a alma pula do corpo, sai, desencarna tudo. O surdo um acelera o coração da gente. A gente se transporta para o meio da avenida, para o meio da comunidade e a gente pousa com ele. Teve um ano que não desfilamos. Por quê? Nós estávamos brigados com a diretoria da mangueira. Aí fizemos um pacto de não desfilar a turma do morro de nós não desfilar. Aí nós... Tem que ir assistir, né? Vamos lá, ver a mangueira. Sei que. Era na Presidente Vargas. Aí, pô, aquela patota, aquela coisa. Quando aquele surdo fez lá atrás da Candelária, fez tum, 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 tum. Eu saí, eu saí despencado pela avenida da Presidente Vargas, o carro me atropelou, eu acordei desmaí, acordei no hospital já operado. Aí eu falei, não fico mais fora, não, não. Fico mais fora, né? E ninguém me faz... Eu falei, não me peçam, briguei com meus amigos, não me peçam mais para não desfilar na mangueira. Não quero mais. Todo garoto quer sair na bateria, né? Então, a gente lembra. Quando o delegado que era responsável pelos garotos que saiam na bateria, o delegado mestre Sala, que era responsável pelos garotos que saiam na bateria. Então, ele exigia que nós levássemos um gato para poder ter direito que é o tamborim. O que é? Aí, o morro virava uma guerra porque a gente caçava os gatos todos e as senhoras ficavam doidas com o negócio dos gatos delas. A primeira vez que eu tive que levar o gato, eu levei três. Levei três gatos. E pegavam também, eu não comia não, mas pegavam muito para comer também. O delegado comia gato. Antigamente, as crianças não podiam desfilar. E eu não saía de baiana, eles não botavam de baiana, porque tinha a ala dos lords, era o delegado, era o Messala, uma porção de gente, assim, que faziam, eles mesmos faziam as fantasias e os restantes, eles faziam uma para mim, de porta-bandeira. Eu vinha na ala de porta-bandeira. Mas só que não podia desfilar, entrava debaixo da sala de uma baiana, quando passava, aí eu rodava. Eu, quando tinha cinco anos, eles me fantasiaram de baiana e era no tablado, na Praça 11. Crianças de uma certa idade, eles proibiam de desfilar na escola. E lá, não podia desfilar a criança de escola de samba que tinha, cada juizado menor. Nada podia, tinha que ter idade, tinha que ter idade e, principalmente, o comprovante que tinha passado de ano da escola. Porque se não passasse, não desfilava. As baianas escondiam a gente, Badaçaia. As baianas queriam sair. Eu saí na escola acidentalmente, primeiro ano. Por quê? Porque a minha mãe não tinha com quem ficasse comigo, tomasse conta de mim. A Neuma, a Neuma aí sugeriu à minha mãe que eu passasse a sair. Aí leva ele. É porque a minha mãe não ia sair por isso. quer dizer, era menos uma baiana. Aí a Neuma sugeriu que eu mandava fazer uma roupa para ele, ele começa a sair porque ele já toca um tamborimzinho, não sei o quê. Mas aí me largaram, eu falava, fica aqui. Quando eu via lá a polícia, tu sai fora. Aí eu corria para debaixo do carro alegórico, corria para lá, ficava lá. Daqui a pouco eles não aviam. Então quando não dava tempo eu entrava debaixo da baiana da minha mãe. Uma das provas de que a presença feminina na escola é fundamental é que as baianas, já no primeiro desfile, no primeiro regulamento, as baianas são item obrigatório. E por quê? Porque elas... Por que é baiana e não é carioca? Por quê? Porque toda a estrutura veio do rancho e o rancho veio da Bahia. A ala de baiana não leva nota, mas se a escola não tiver ala de baiana com o número certo de baianas ela perde o ponto. Eu sou de ser bagagem e o sapato da casa da sociedade levantou da peça e o sapato da poeira e o jovem Em noitadas lindas já presenciei os sambistas com emoção como já dizia o bom cartola ponto alto da escola sala de recepção tremulavam juntas nossas bandeiras velhas companheiras semeando a paz por isso que Portela e Mangueira sempre foram as primeiras dos idos carnavais mas a Portela e a Mangueira realmente são amigas são os compositores da Portela as pessoas e já tem um cidadão como um monarco monarco e às vezes a gente já fez já fizemos alguns trabalhos juntos Portela e Mangueira primeiro são as escolas mais antigas a Portela tem a fundação anterior a da Mangueira depois logo em seguida veio a Mangueira e o Paulo da Portela criou logo o seguinte quero todo mundo de pés e pescoços ocupados todo mundo tinha que andar de terno e gravata então os arengueiros da Mangueira ouviram isso ouviram e os próprios arengueiros que eram os mais destrutivos e os mais bagunceiros se organizaram para fundar alguma coisa que mudasse a visão que a sociedade tinha deles a Portela e a Mangueira que eram o perigo não podiam se topá-la na avenida que começavam a rosnar o que eu soube que há muitos anos lá nos anos 30 a noite tendo umas carraspanazinhas com Mangueira e Portela umas briguinhazinhas negócio lá mas aquilo logo se acabou com aquela educação que o Paulo tinha e com aquele mestre divino Cartola também fizeram uma amizade tornaram-se parceiro entendeu? Paulo da Portela ia visitar o Cartola a casa do Cartola eram amigos e eu fui para a inauguração de uma placa na Portela e eu vi assim a defesa permanente que se fazia que o orador fazia a respeito dessa amizade de dois os dois maravilhosos né e a absoluta falta de rivalidade entre eles eles amavam as escolas elas não tinham que ser necessariamente as vendedoras canabais cariocas não era um amor diferente era um amor de raiz mesmo ao encravado na pessoa e é essa gente que me impressionou também a minha poesia a minha vida e dizem que quando a Portela chegava lá na praça 11 com o Cartola deixa eu ver o que o Paulo trouxe aí ia lá na Portela pra ver Portela de pé como o Paulo também o Cartola divino adorava o Cartola são exemplos de disciplina entendeu? uma disciplina que não quebra a raiz das coisas que não intrige as cargas do samba não que vai direto à risca então fizeram uma amizade tão bonita como deu que Mangueira e Portela tornaram-se velhas companheiras seguiram os mesmos caminhos espinhoso uma que seguiu outra também seguiu porque a polícia perseguia na realidade realmente duas escolas de samba mesmo que brilham no cenário do Rio é Mangueira e Portela e realmente eu vou perdão se alguém acha que eu estou errado eu também acho as duas maiores escolas Mangueira gosto de Salgueira pareci gosto muito pareci o Salgueira é uma escola alegre jovem mas a Mangueira e a Portela são assim a força do carnaval tradicional pela amizade de Cartola com Paulo seu Mansu que foi presidente da Mangueira ia lá para Portela chegava lá em Chile gostava de beber aí a gente ficava tomando conta dele ele dormia lá na cadeira Marcelino ô Marcelino cadê Xangô eu e seu Marcelino que ele era capataz de Dom Pedro II então ele aprendeu dar aquelas cambalhotas de capoeira e ele era o mestre de sala Marcelino por exemplo o velho Massu foi o primeiro mestre de sala da escola eu conheci assim ele descendo a Mangueira e ele falou esse é o Marcelino o Marcelino o Massu isso é o Massu estava bem velhinho tomando uns gorões firmes aí eu tomava conta dele ficava ali às vezes tinha um moleque esse velho ô rapaz o que é isso você é seu Massu é para pisos dentro da Mangueira o que é isso sabe eu tomava conta dele aí dali quando ele melhorava um pouco tudo e tal seu Massu eu vou com o senhor para o senhor pegar o trem aí eu ia com ele lá na estação botava ele no trem ele ia para a Mangueira a fraternidade de serem produto do mesmo grupo de ex-escravos africanos solidários mas a hora que botava a camisa azul e branca e a camisa verde e rosa aí eram tão amigas como dona Neuma e dona Zica que eram amigas até morrer mas inimigas da mesma quantidade que eu tenho de memória de infância quando eu comecei a frequentar a escola da minha avó envolta em quilos e quilos de batata descascando na mão que seria vendida à noite no samba onde ela ficava parte desse samba na cozinha fritando aqueles quilos de batata e depois sorridente ia para a roda sambar com a Neuma e elas eram as grandes damas da Mangueira então elas puxavam a roda feminina durante o ensaio que a Mangueira se apresentou durante até a morte da Neuma que foi primeiro se apresentou com duas primeiras damas inclusive eu assisti a apresentação das duas no Palácio do Planalto com Fernando Henrique e Nelson Mandela elas foram levadas lá para serem apresentadas e eram problemas as duas uma ao lado da outra das duas primeiras damas era uma família os outros falavam não tinha uma briga com a Zica não tinha nada disso até porque ela tomava o café da manhã aqui às vezes almoçava aqui com a gente então acho que não tinha briga não tinha nada disso a escola era a união delas duas a uma e a outra também ia tanto lá na nossa casa como na casarima que era lado a lado momentos e elas tomavam conta das baianas então a Neuma era responsável pelas baianas minha avó ajudava nessa função também as idas ao ateliê e era uma extensão da casa porque a vassoura que varria a nossa casa era a vassoura que varria a quadra o ateliê onde estava construindo a confecção das fantasias e a minha avó me lembra por exemplo o momento em que começou a ter tesoura elétrica e aí ela observou no dedo das costureiras ferindo pelo volume de tecido para ser cortado e ela correr e a cidade procurar uma tesoura elétrica para poder tirar esse problema na confecção as autoridades e a louça da nossa casa ser transportada para a mangueira e poder receber bem uma visita importante a minha mãe acho que ela foi uma das das maiores aqui dentro da escola ela fazia de tudo que era possível além de ajudar na escola fora muita criança que ela criou na casa dela e minha mãe era uma mulher que se dedicava totalmente a mangueira a minha mãe dava a vida dela pela mangueira tudo que vinha para ela não ia ganhar para ela ela se dedicava a mangueira dona Neuma era uma gênia o que seria deste mundo verde e rosa sem essa mulher maravilhosa rainha mãe sambista guerreira que sempre nos ensinou a amar a mangueira com toda a ternura do seu coração influenciou cada jovem sambista na busca da nossa consagração para tornar mais tarde os grandes artistas a Neuma a Neuma foi filha do fundador da mangueira né que é o saturnino sim saturnino ela é filha e ela sempre andou sempre ligada às coisas da mangueira desde criança então ela realmente ela se tornou assim uma grande dama da mangueira porque ela frequentou a Neuma eu era muito próximo da Neuma porque a Neuma o pai dela foi praticamente criou a minha mãe e elas então se tornaram irmãs né então ela tinha um apego muito grande comigo né gostava muito de mim me criou me criou bastante Tantinho ficava bêbado dormia em cima do fogão ele falou isso pra vocês que ele ficava que voltava pra quebrar que ficava aqui ele e a irmã dele que a mãe dele era irmã de criação da minha mãe foram criadas juntas Tantinho era levado Tantinho era visto como um sobrinho da Neuma no morro aí tava com o terreno pronto né era a Neuma era a nossa matriarca né ela que cuidava das crianças os meus livros meus cadernos ela que conferia aquela coisa dos boletins que tinha na época aqueles boletins com as notas do colégio ela que administrava os meus ou era Tantinho falecido Mussum era um triste aqui eles botavam pra quebrar mas era tempo bom a minha mãe era uma espécie de professora ela alfabetizava muita criança aqui no morro ela não era professora formada mas ela alfabetizava tinha um método às vezes diferente porque ela quando você não entendia o que era a coisa ela inventava até um palavrão ela tinha o dicionário dela dos palavrões aí você tinha que aprender de acordo com aquele palavrão que ela falava mas isso aí é a genialidade da Neuma ela achava ela nunca leu Paulo Freire não podia ler mas ela achava que isso não tinha que ser contextualizado tinha os vizinhos nossos que estavam na escola mas aí tem aquele período de férias que era em julho meio do ano férias aí as mães foram chamadas e avisou eles não vão passar de ano porque eles não sabem ler a minha mãe não acreditou naquilo porque ela ensinava o trabalho para eles todos aí minha mãe pegou um pedaço de papel escreveu todos os palavrões que ela lembrava mas assim ela colocava o palavrão e o que dizia o palavrão qual era o palavrão ela foi buscar essas crianças na escola quando eles voltaram da escola ela mandou parou eles dois deu aquele papel para eles lerem aí conforme eles iam lendo o papel eles já iam rindo achando graça daquilo aí ele tem palavrão muito palavrão que tem até sinônimos então eles sabiam ler ela pegou toda a gama de palavrões que ela conhecia começava um p p p e p porque são as bilabiais é muito fácil de aprender ela escreveu aquilo tudo botou eles em volta a mesa e eles em volta e eles olhavam e ela em silêncio eles olhavam daqui a pouco aí ela o que você está vendo tinha a mesma que chamava isso é palavrão está vendo como eles sabem ler eu fiz uma música para ela uma vez eu não tinha dinheiro para dar um presente a ela aí dei para ela lá de aniversário ela já estava doente já aparecia que eu estava sei lá sabendo que era o fim dela aí fiz essa música para ela ela gostou muito até guardou com ela a música nem uma referência indiscutível dessa história que a mangueira envaidecida guardará em sua memória nem uma uma luz na trajetória da mangueira nem o meu enredo mais belo da estação primeira mangueira é mais que o morro de uma cidade mangueira é marca muito além da comunidade mangueira é tradição que atravessa o tempo mangueira é cartola é nelson sargento mangueira é também um monte de outros nomes conhecidos ou não mangueira é dona neuma dona zica saturnino e jamelão nessa turma alguns não podem ficar de lado tem o seu maçu carlos cachaça e o abelardo tem nome que não dá para não falar seu eclides zé espinguela paquetá mangueira é todo mundo é corpo alma e coração mangueira é harmonia bateria e evolução tipo testes importantes isso são pistas maravilhosas esses eram caras que que aguentavam a escola conseguiam levar a escola adiante o que eu sinto saudade desse tempo e dessas relações e desse tipo de mangueirense é que eles tinham um comprometimento muito forte com a comunidade ou seja onde essa escola está inserida então a mangueira com isso assim tinha intimidade com os pais intimidade com os amigos todos eles essas pessoas católicas ica com tachaça todo o negro a lembrança eu tenho é muito forte eu acho que nós somos a minha geração e a geração de descendentes de fundadores acho que é a última a ter esse tipo de sentimento onde é a nossa o que nos o que nos prende a escola é 100% paixão para mim ela me deu a chance de conhecer pessoas absolutamente geniais o que nos me tornei parceiro de dois deles que é o cartola para finalizar casamento cartola a nenhuma que era uma figura absolutamente fora dos padrões e há vezes pessoas que eu mesmo me ameaçava se é que esse cara está vivo de repente você está em uma sala aí passa ele o delegado e de repente você esbarra então eu vivia dentro da mangueira mas em núcleos familiares casa da Neuva e a casa do cartola a mangueira ela teve os desfiles ontológicos então a estreia por exemplo do 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 fazer com aquela apoteose né e a mangueira decidiu na hora né voltar né e foi o momento único que foi o único e ninguém pôde repeti-lo até porque depois foi proibido fazê-lo em 84 eu estava já atuando na diretoria da escola na diretoria cultural e foi o enredo braguinha e a escola estava se preparando porque a inauguração do sambódromo um carnaval completamente diferente até então era aquela coisa de armar arquibancada e desarmar aquilo ali muita polêmica inclusive tinha o fernando pamplona à frente de um grupo de críticos do carnaval e o albino pinheiro começou a chamar a praça da apoteose de praça do apocalipse e a mangueira foi super campeã a única coisa que eu me arrependo foi que quando o sambódromo foi inaugurado a mangueira foi campeã e eu não estava lá e a mangueira foi no desfile ela foi até o fim e ela deu a volta e voltou não, ninguém sabia que ia voltar e aquele ano eu saí vestida de carne e Miranda nem acabei né nunca tinha botado perninha de fora ninguém sabia que ia voltar ninguém foi uma surpresa mas que foi emocionante foi né que marca até hoje a nossa história olha séculos que a mangueira não ganhava ninguém lembrava mais da mangueira nós estávamos perdidos e a mangueira foi a última a desfilar e no segundo dia aí agora vem vai ser a última no segundo dia o que vai acontecer todo mundo super preocupado gente a avenida maravilhosa a mangueira foi e voltou nós fizemos a volta é no balanço é no balanço eu quero ver balançar é no balanço que a mangueira vai passar e nós fomos e voltamos a mangueira foi e voltou e o jejum se acabou e aquilo foi uma coisa assim de parar a avenida toda foi uma coisa impressionante eu não posso eu não esqueço que a minha filha era pequenininha e ela foi a primeira inventaram dela e eu tive muito medo que ela era muito pequena e ela foi no meio da ala das crianças desmondada com o Neuma foi uma loucura isso esse dia e aí a mangueira ganhou tinha ganho a faixa de campeã ganhou a faixa de super campeã só sei que eu não estava lá e isso me dói não é um negócio que se perca não era um negócio que acontece muitas coisas que já aconteceu comigo mas essa essa é essa me me avalou o coração a mangueira é campeã primeira é campeã no sambódrom e o Nelson Sargento não estava lá todo o tempo que eu viver só me fascina você mangueira ganhei ganhei na juventude fiz por você o que pude mangueira continuo continuam nossas lutas rodam-se os galhos de fora e se ajuda e outra vez se semeia e no fim deste labor surge outro compositor com medo de sangue na veia sonhava desde menino tinha um desejo perlino de contar toda a tua história este sonho realizei um dia lhe empunhei e contei todas as tuas glórias perdoe minha comparação mas fiz uma transfusão eis que Jesus me preveia surge outro compositor jovem de grande valor com medo de sangue na veia surge outro compositor jovem de grande valor com medo de sangue na veia uma escola de samba que completa 90 anos com uma popularidade dessa não é qualquer coisa o mundo está verde e rosa todo lugar que tu vem só fala mangueira 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 é muito importante isso e quem está participando disso tem que dar graças a Deus né porque não é todo mundo que vai viver esse momento e a gente está aqui porque Deus está permitindo então tem que agradecer todo mundo faz carnaval para vencer todo mundo respeita o enredo todo mundo quer vencer certo? mas a gente encontra defeito nos outros a mangueira é perfeita eu estou aqui hoje minha filha minha bisneta né minha bisavó esteve hoje eu estou minha filha está minha bisneta tá não tem nada que emocione mais a mim pelo menos do que a mangueira nada nada me emociona mais que a mangueira poucas pessoas vão viver esse momento hoje de manhã eu estava dando graças a Deus por estar vivendo porque eu nasci em mangueira olha a mangueira com certeza ela tem uma importância gigantesca no mundo do samba né eu costumo dizer que tem a rapaziada que vai para a meca e tem a galera que tem que ver para o marquês e sapo cair para ver o esquenta da mangueira né a mangueira está sendo era uma beleza que a natureza criou quando dá aquela batida lá embaixo só só você sendo para saber não sendo não dá para saber como é que é como é que qual é a reação do corpo do espírito da alma é com certeza todos os sambistas foram diferenciados né pela mangueira eu tive o prazer de cantar né na Marquês de Sapucaí quando teve o enredo do cacique de Ramos né tinha uma paradona foi um momento marcante um momento histórico para Marquês de Sapucaí eu tive o prazer de cantar durante a paradona e sentir toda essa energia né e com certeza poxa a estação primeira de mangueira é a maior escola de samba do planeta isso a gente tem o Luizito já falava e com certeza a gente sabe disso e tem um respeito muito grande pela mangueira a mangueira é absoluta na minha vida a minha vida é a mangueira a mangueira é tão grande que nem cabe explicação isso aí são histórias da mangueira né de qualquer maneira sempre valeu a pena tudo que a gente faz na vida por gosto vale a pena tudo que você tem vontade de fazer e quer fazer e que você consegue fazer vale a pena você se sente realizado sempre vale a pena se sente realizado muito importante e a gente tem que a gente tem que o que você tem a gente tem que o que você tem de hoje e você tem que saber Legenda Adriana Zanotto